Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago aqui na pontinha do dedo uma pequena moeda de 100 réis do ano de 1938. Moedinhas que se perderam ao longo do tempo e hoje o catálogo traz a quantidade de tiragem dessa moeda que passa de 8.106.000, mas na verdade talvez tiver 2 milhões a nível de Brasil, é muito. Está muita gente aí entrando no mundo do colecionismo, a gente compra um álbum de moedas do Cruzeiro Antigo, então certamente essas moedinhas vão demorar para a pessoa conseguir montar a sua coleção. Eu estou trazendo uma moedinha aqui especial, onde algumas delas são raríssimas e podem valer mais de mil reais. Então, continue assistindo o vídeo que vocês vão aprender a identificar que tipo de moeda é essa, e de repente você herdou uma caixa, um cofre, uma latinha cheia de moedas e de repente você tem essa moeda que eu vou falar no meio. Aí é bingo, né? Com certeza se você tiver essa moeda vai ficar rindo à toa. Antes de mostrar que moeda é essa, só quero agradecer meus mais de 156.000 inscritos, lembrando que está chegando aí a marca dos 160.000, quem conhece sabe que a gente faz aquela brincadeira dos 10 brindes. Então, todo mundo vai assistindo os vídeos até o final, não percam as playlists, que é muito importante para quem quer disputar brinde, estiver fazendo alguma coisa, assistindo televisão, ouvindo rádio ou fazendo qualquer coisa, bota o celular ligado direitinho nas playlists, você vai ouvindo, vai aprendendo, fazendo algum tipo de serviço e vai acumulando horas para ficar aí bem colocado para a marca dos 160.000 inscritos. Também beijo o convite para seguir em todas as redes sociais e não esquecer aquele joinha, aquele like que é muito importante. Vou direto para o catálogo agora para mostrar, de fato, essas moedinhas de 100 reais, que na verdade foi do Getúlio Dornelis Vargas, tão pequenininha que quase aquela escapolha aqui. Moedinha do Getúlio, ela é meio onduladinha aqui no bordo, moedinha lindíssima, deixa eu puxar ela mais de perto. Tem o estilo aí Marajoara, aqui ao redor dela, o enfeite. Então, como é o dinheiro do Estado Novo, série Getúlio Vargas, quantidade de cheiragem, 8.106.000, ela normal vale 3 reais, MBC 7 soberba, passa dos 20 uma flor de cunho, invertido, 380 MBC, 380 aí, 680 uma soberba e 1.200 uma flor de cunho, passa de mil reais uma flor de cunho. Aqui é outro catálogo que me mostra, ela só não mostra a flor de cunho, mostra a soberba aí 800 reais, no outro mostra a flor de cunho 1.200, é por aí. Aqui também mostra a moeda BC 120, 450, sempre mostrando reverso, invertido da moedinha de 6 reais do Getúlio Vargas. Aqui vocês vão ver, tudo direitinho, milímetro, peso, tudo direitinho, tá? Bordo andulado, conforme eu falei. Conforme eu falei aqui, o colar decorativo em estilo Marajoara, que é o bordo da moeda. Então tá aí, moedinha rara de 100 réis, do ano de 1938. Quero que todos tenham gostado, que o vídeo seja útil. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça do like. Então tá aí, final do vídeo da moeda rara de 100 réis. E aí Então tá aí, final do vídeo da moeda rara de 100 réis. E aí Então tá aí, final do vídeo da moeda rara de 100 réis. E aí